Enfrentando o Dragão, o despertar do feminismo na China Leta Ong Fincher Introdução A gravação tem início com o soprano tilintante de uma jovem cantando em chinês a capela. A melodia é a mesma de Ouça o Povo a Cantar, canção do musical Les Miserables, mas a letra fala dos direitos das mulheres. Você é igual a mim? Acreditamos no mundo igualitário. Esta canção clama por liberdade e dignidade, uma canção para todas as mulheres. A ativista feminista Li Maizi, de 25 anos, fez circular uma canção para todas as mulheres por grupos feministas no aplicativo de mensagens mais popular da China, o WeChat, em meados de abril de 2015. Ela tinha acabado de ser libertada depois de passar mais de um mês presa junto com quatro outras ativistas. A canção, que se transformou no hino do movimento feminista chinês, anunciava para o governo do país que, apesar das ameaças constantes e das rodadas de interrogatórios durante o período na prisão, Maizi não se deixara abater. As autoridades chinesas haviam encarcerado cinco ativistas feministas, por articularem comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, 8 de março, distribuindo adesivos contra o assédio sexual no metrô e nos ônibus. Quando foram detidas, as cinco mulheres eram quase completamente desconhecidas. Não fosse o período na prisão, suas atividades provavelmente não teriam atraído muita atenção. Ao decidir fechar o cerco sobre essas figuras quase anônimas, entretanto, o governo chinês incitou a criação de um novo símbolo da oposição contra o Estado patriarcal e autoritário, o quinteto feminista. Se as lideranças do país pensavam que seriam capazes de esmagar a onda incipiente de ativismo feminista com a prisão de cinco mulheres em Pequim e duas outras cidades, elas estavam lamentavelmente enganadas. A notícia da prisão do quinteto se espalhou depressa para o mundo todo por meio das redes sociais. Houve marchas de apoio às feministas chinesas nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Hong Kong, Coreia do Sul, Índia, Polônia e Austrália. E a notícia de sua prisão foi manchete em muitas das principais agências mundiais de notícias. A detenção coincidiu com os preparativos do presidente chinês Xi Jinping para ser um dos anfitriões da reunião sobre direitos das mulheres, organizada pela ONU em Nova Iorque, em comemoração ao 20º aniversário da Conferência Mundial sobre a Mulher de Pequim, o que disparou uma onda de protestos por parte de organizações de defesa de direitos e lideranças internacionais. Hillary Clinton, na época favorita na corrida presidencial americana, postou em sua conta no Twitter. Xi vai presidir a reunião sobre direitos das mulheres na ONU enquanto persegue feministas? Que papelão! O secretário de Estado americano, junto com representantes governamentais da União Europeia, Grã-Bretanha, Canadá e outros países, fez apelo para que as autoridades chinesas libertassem as feministas detidas. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adaptando uma hashtag adotada no Twitter por membros do governo americano para fazer referência aos preparativos da reunião na ONU, postou Os direitos de mulheres e meninas nunca devem ser violados. Pedimos que as autoridades chinesas respeitem isso. Jogo da velha, Free Beijing 25 A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Samantha Power, tweetou Na China, manifestações contra o assédio sexual estão perturbando a ordem. Perturba mais impedir o trabalho de ONGs que lutam por direitos universais. Diante da imensa pressão vinda do mundo todo por meios diplomáticos e via redes sociais, as autoridades chinesas libertaram as mulheres depois de mantê-las por 37 dias na prisão. O seu status de suspeitas criminais permanecia o mesmo até a publicação deste livro, e as cinco vivem sob vigilância constante do Estado chinês. A prisão do quinteto feminista foi um ponto de virada importante na história da luta pelos direitos das mulheres na China, mostrando para o mundo que um grupo relativamente pequeno de jovens feministas era capaz de representar uma ameaça considerada grave ao poderio do Partido Comunista Chinês.